Parecendo tequila Ah, mano, eu juro pra você que se ele vender em cima do cavalinho vai ser muito legal Não vende Hum, quase um dano de sócia, eu acho que o sócia vai entrar na ep também, não vai? Porque o dano que ele tá dando Hum, não sei É assim, fica assim Nossa, o olho foi muito engraçado A Maggie pegou, passou pra... não, como foi? Eles estavam assim Aí um veio pra cá Mano, gente, foi que eu peguei e rodei assim Aí eu fiquei assim E agora? O que eu faço? Mesma coisa é ela Pelo menos o Romeu não tá aqui pra comentar na minha build, fui cagado Ai que beleza O que build é que você fez, fui cagado? A do SR O Batata? Que ele não gosta A do seu SR? É Cara, eu gostei cara, ele falou pra mim também assim, não pra mim, ele falou assim, ah, o Coisa fez uma, é, o DBZ fez uma com o Hulk, mas eu não entendi o porquê, aí eu só fiquei ouvindo Pufinho fez igual a seu, você também, achei legal É, mó build que é doido, você aperta 3 botão, né? Foi Quando você me atendeu pra um vídeo, eu pego a 3 de hoje, e a pira Eu sou, esse intelectual fumando, a melhor pessoa que eu podia ter casado Gente, é, ele atende a chamada, ele tá só com o basearinho na mão, todo intelectual, todo nerdão Uso, beleza, hein? Qual o homem que eu escolhi? Ahahahah A mulher atende a chamada, tá vendo o Rupo do SOS Toda linha toda descabelada, toda fudida Eu vou sair aqui, gente, eu vou dormir Boa noite, Tiki, até mais Boa noite, Tiki, até mais Boa noite Té User disconnected from your channel Really disconnected from your channel Aquele banho pós, pré-dormido, que você nem arruma o cabelo Criado, esqueci do jeito que tá mesmo 100% isso Ai, tu fica muito fudido Aí você acorda parecendo Wolverine Aham, exatamente Porra, bizarro Pô, falado nisso, vocês mataram no Aé no meia-noite e pouco? Gente, pera, só uma coisa Compensa comprar o Morning Bird e a 1 Kairos 200 Acho muito caro, mas... É o mesmo preço da Yellow Car Antena Eu acho que tá mais ou menos no preço desse DPK agora, Deus Tipo Eu Sou Daquelas Falta 3 Vai me zerar, caralho Duas Tô 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 Ficou bem merda. Vai dar Transcend lá também? Já tá, Transcend 5. Boa, nossa. Acho que Lagannus é quase 45, né? Do Cerver. Do Cerver, é. Tô fazendo 22 sábados por dia, Massagy. Paci... É 3 horas fazendo sábados todo dia. É, Massagy, tu ficou pra trás. Mais dinheiro. Que que, cara? Tu já foi troca. Por um de grumer. A 230 K a compensa, né? Ah, cara. Nem tento mais a cabeça. Só quero dar dinheiro. Ah, eu vou compraria 23. Não, não vou fazer nada não. Vou fazer nada só mesmo. Ae, Portinho voltou o valor. Mano, cagasse... Cagasse é uma merda, né? Dá uma olhada. Eu tô evoluindo meu staff. A... A faça de tartaruga. Mas tá indo. Cada dia ele bate um. Cada dia ele bate um. Cada dia eu bato um. Mano, se eu conseguir colocar ela mais longe sem perder potencial, eu juro pra você que eu não tento. Eu juro pra você que eu não tento. Eu juro pra você que eu não tento. Eu vou meter Transcend nela. Como você pedindo moments ou um. Eu possoinedertes. Deve a verão que você vai dar over sua mão até sua, fala aí. Você vai dar numa supera tona da tresação e a 3%rona de uma supera tona. E o cu? A menina é quase a cirurgia, o cu passa daquilo Hum, não passa nem wi-fi, jovem Wi-fi Nem sabe o que é isso Ele fica tipo com os sentidos Bem perdidos Bizarro, mas pera, sabe aqui seus groomers Tá, Scott, o que você tá fazendo? Tô matando uns groomers aqui Pra ver se cai alguma coisa Tô indo Eu te peguei, acho que ele vai dropar Ó, o Lu falou que tem 22 Não, aqui, não precisa dropar mais não Acabou Acabou os groomers já? Sim Ah, então você fez o Heart of the Glory já Sim, já fiz, cadê os prac? Vai ter que esperar o Lu agora Ah meu Deus, o Lu foi dormir Você tá, você Precisa de prac? Meu Deus O Servi vai me passar um Eu vou passar já Ah tá, não Então qualquer coisa eu não Eu tenho também, tem dois lá no baú lá Não tem que fazer nada Parado Nossa, deu certinho Nossa, deu certinho, eu comprei todos os Orange Grumer que tava 230 E fiquei com 32 E fiquei com 32 Aí o Lu foi passar 22, fechou 54 Acabou Mas ia acabar certinho Tô olhando de Grumer Você tá onde? Você tá onde Deus? Wingshadeemian canal 4 Tá, tô pegando aqui e tô levando lá Mano, todo vídeo que eu faço Sempre aparece a mensagem que meu Windows não é genuíno E aí E aí E aí E aí E aí E aí É só o Windows XP pro Windows 7 Eu demorei tipo muito tempo pra trocar do Windows XP Muito Não mano Eu acho que você puxa 7 até vai mano O problema é que o Windows XP pro Windows Vista né Eu adorava o XP O Vista é horrível Eu pulei o Windows Vista Tipo Nunca usei Eu pulei total, fui XP eterno Exatamente Nunca usei Aí tipo, lançou o 7 E eu ainda esperei tipo muito tempo, velho Pra trocar pro 7 Eu também Eu também Esperei bastante Vai o 10 Eu até coloquei uma vez aqui Mas Não Não Eu coloquei uma vez aqui No meu PC antigo era Ficava muito bosta Ficava muito bosta Dei 3 Deus Ih, pera aqui Scott Bugs 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 como é que anda aí Jovens aves Contagem Quem foi, Jovens Luizão? E os bugs aí Como é que anda aí Obrigada Scott Tipo, eu queria tu saber Se tu descobri de conta Descobri um aqui Diferente Aquele bug que Que some todos os teus bonecos do Lodge Que isso Já viu esse bug? Esse é novo Já volto Tchau Tchau O Serb tem uma coleção de practonem aqui O Serb é ótimo Foda Esse Serb é rico Mas com de ouro Ele me deu um prac vermelho Já viram? Obrigado Serb Nada É que esse ai já ta maduro O do Summers tava verde ainda Nossa, eu to muito azarado pra pôr Kimmy hoje Posta Vou sair daqui Que meu aborto chegou E amanhã estou ai Vai deixar Deus? Vai Não vou dar muito do Tocas e te humes com a original não Essa é a original também Então ta bom Muito obrigado Vai fiel Ai acabou contigo Boa noite Scott Até amanhã Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite User disconnected from your channel Debesita virar meu youtuber Não É só um registro pros meus filhos pra saber o que eu fazia na adolescência 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 Tardia Adolescência Tardia Adolescência Precoce Sei lá Tardia Pior que vai passar o tempo vamos supor Vamos imaginar se a gente tiver um filho hoje né só daqui 10 anos daqui 10 anos cara Os jogos de hoje a gente acha top vai ser uma merda entendeu Aí você vai se zoar dele Que bosta rapaz Jogava essa merda aí Tem sempre cara Ali é tibia É Tibia é mole tibia é bom pra caralho Ah mas cara Tipo assim minha sobrinha Eu mostro esse jogo aqui cara Ela fala nossa como você comenta jogar essas bostas de jogo aí Fica sentado num jogo o dia inteiro porra não sei o que Pô você nem joga Mas não assim só de ver você já enjoa Então Se meu sobrinho falasse isso pra mim eu ia virar pra ele e olhar no fundo dos olhos Ele ia falar bem assim Vai tomar no seu cu e me deixa em paz moleque Tchau 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 Tchau